Música E o jogo da imagem se deu E eu vi na loucura do campo Outra vez o semblante de Deus Música Não sorri, não chorei, não gritei Só ori infinito, sem fim Sentadinho no chão eu fiquei Deus estava perdido de mim E assim que o orvário cai E o sol do horizonte desceu O cego recreto encobriu Mas ficou o semblante de Deus E seu rosto assim se apagar No silêncio do vale profundo Lá se foi o meu Deus vigiar Vigiar os antigos do mundo E os anjos que eu falo, senhores Este ponto de vista é meu São as aves, os rios e as mãos Que não fazem pecados pra Deus O orvário no rosto de Deus Foi na hora em que ele chorava Os pecados rodavam Os pecados rodavam Os pecados rodavam E o mestre da lixe apastavam E o mestre da lixe apastavam